Nunca compreendi muito bem quem trata a própria casa como um espaço, que se habita sem intenção nenhuma, como um lugar, que se chega, se joga as sacolas num canto, tira os sapatos no meio da sala, faz da estante um depósito de bugigangas. Nunca entendi. Quem inflama o peito falando sobre um assunto, mas se esquece de oferecer água para o jardineiro que trabalha o dia todo no quintal. Será que as pessoas se perderam e estão perdendo as outras pelo simples fato de não prestarem atenção? Será que estamos anestesiados, robotizados, apáticos, inertes? É sério, gente. Eu nunca entendi quem está no mundo esperando a vida passar. Se vale uma reflexão no vídeo de hoje, é que percebam a beleza das coisas ao seu redor. E aí E aí E aí